Fala galera aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2017 e esse galera no último vídeo a gente jogou demais aí estamos aqui em terceiro colocado aqui com 25 pontos para tentar assumir essa liderança que o equipe do Vitória que está ali com 27 vamos que vamos aí para o jogo bora ver aqui quantos jogos a gente vai fazer agora tem que trazer três jogos aqui se deixa a gente traz o quinto vamos pegar aqui a equipe da Ponte Preta vamos pegar aqui a equipe do Asa vamos pegar aqui a equipe do Paissadu e por último aqui a equipe do Asa de novo aqui pela Copa do Brasil se deixem de jogo aqui contra a equipe do Flamengo nossa vai ser clássico aí Flafon aqui no Campeonato Brasileiro galera no próximo vídeo aí vamos pegar aqui a equipe do Crêmio aí pela Libertadores vai ser aí pela semifinal da Libertadores bora tentar passar primeiramente vamos jogar contra o vice-líder aí do campeonato deixa eu ver aqui ó eu vou jogar no 4-4-2 que a gente vem jogando bem vou levar aqui esse Edvaldo esse Edvaldo aqui para botar aqui no HTC Renato Chaves esse é esse é o time vão que vão ir contra a equipe aí da Ponte Preta e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo já começa ali 1 a 0 ali para a gente Eric abrindo para cá ali para ver se a gente consegue aqui uma boa vitória aqui jogou no título de casa eles conseguem um empate com o Matheus e a gente consegue ali nossa eles empatam novamente ali com o Clayson 3 a 2 a 3 a 2 ele porta um bom jogo aqui jogo aberto ali com Gustavo escapa 3 a 2 temos cozinha aqui uma boa vitória aqui jogando em casa bora dar uma olhada aqui como é que está nosso time a gente tá indo bem então malé 63 por cento de bola contra 38 até chute contra 7 bora ver aqui ó vou Renato Chaves tá um pouco cansado mas vou deixar ele mais um pouco é isso aí bom que vão aí para esse segundo tempo 3 a 2 ele para a gente a gente tá conseguindo a nossa a gente consegue empatar ali e a gente consegue ali novamente tomar a vontade eu vou botar aqui na Zé vou botar aqui ó esse é Devaldo aqui o Bonfim e deixa eu ver no meu campo vou botar aqui esse sornoso aqui no meu campo é só essas duas substituição por enquanto 4 a 3 ali jogo aqui contra a equipe da Ponte Preta a gente vai com nossa eles conseguem empate ali com o Matheus casinha ali Matheus Casini esse aí bora ver aqui quem a gente vai pegar aqui agora vamos pegar aqui a equipe da do Aça pela Copa do Brasil vai ser esse fora de casa ou dentro de casa esse jogo esse primeiro jogo vai ser dentro de casa então a gente vai ter que ir com o time titular aqui no próximo jogo a gente bota o time reserva ou não vou botar aqui um time mais ou menos deixa eu ver ó pronto vou botar aqui no ataque vou botar aqui Marco Júnior e vou botar aqui João Júnior e Charlyson Rodrigo Becão vai jogar de titular aqui ó no lugar daqui de Mina Mina vai pro banco aí vou botar aqui esse Edvaldo aqui Bonfim na laterais vou botar aqui esse Bruno Coelho e vou botar aqui esse Eduardo Otarola aqui pronto só essa mudança aí e os outros mil campos aí vai jogar de titular isso aí vão que vão aí primeiro tempo aí contra a equipe do Aça a gente vai jogar dentro de casa com a nossa torcida E esse galera rola pola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do Aça já começa mal ali ó 1x0 a gente consegue o empate ali tem um penalti aqui ó bora botar aqui Gustavo Scarpa vou bater o penalti ou não botar aqui Marco Júnior mesmo é tem um penalti ali pra gente pode retomar vantagem ali 2x1 em cima da equipe do Aça pode sair aí sem pelo gol ali nunca tinha 2x1 ali jogando em casa não era pra gente ter que levar esse gol mas tá ali 2x1 pra gente a gente tá indo bem 60% de posse bola contra 40 12x1 a gente tá indo bem então vamos aqui vamos aí pra esse segundo tempo 2x1 ali pra gente é mais um ali Oregio ela faz 3x1 ali bora fazer uma mudança botar aqui esse Sornoso aí vou botar aqui no meu campo esse Ramon Mendes pronto só essas duas substituições eles conseguem ali diminuir 3x2 nosso Aça tá jogando bem o Aça aí nessas pré-oitavas de finais aí da Copa do Brasil bora ver aqui bora pegar agora equipe do Paissandu vai ser pela série A vou botar aqui o time time titular e deixa eu ver vou botar aqui ó levar esse Edivaldo aqui a gente tem algum alguém da suspensa aqui que foi a nossa foi nosso lateral direito aí esse Lucas Lucas então vai levar aqui esse Bruno Coelho é isso aí só essa mudança ali no time e vamos que vão encontrar a equipe do Paissandu e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Paissandu zero a zero aqui por enquanto bora dar uma olhada aqui então uma olhadinha aqui ó já estão jogando leve e pelo meio é da gente ele tá indo bem na posse de bola mas em chuta eles estão ganhando hein zero a zero por enquanto é estão indo muito melhor que a gente ali não sei se deixa eu ver estão jogando pelo meio aqui brato né nossa mas é galera a gente tá indo bem esse aqui mas a gente tá indo muito bem mas nesse jogo aqui tá mais mal hein a gente tá precisando de um gol ali estão chutando mais que a gente mas também tô jogando em casa então deixa eu ver aqui ó bora botar aqui tá precisando de um ataque sonuza não mas tá dá pra jogar aqui para o joelho lá então eu vou tá aqui na defensiva aqui eu vou tá aqui esse Edivaldo ok pronto só essa mudança ali por enquanto vamos que vamos aí para esse segundo tempo zero a zero ali contra a equipe do Paissandu pode ser um golzinho ali pra gente nossa gol da equipe do Paissandu um a zero ali pra gente bora fazer aqui ó bota aqui no ataque esse o meu campo vou botar aqui esse é só nos aqui ó vamos tá aqui é um que não conseguimos jogar ali bem a gente pode empatar o jogo aqui eu bota aqui Eric bota ali fazer um a um na partida a gente tá muito mal aqui nos jogos e a gente empatando muitos jogos aqui na série ó tem um chute forte vim pregou ali gol ali da equipe do Fluminense será que pode ser o gol da vitória nossa doizão ali para a equipe do Paissandu a gente perde aqui para os Paissandu vamos pegar agora a equipe do do Asa agora jogo de volta também a gente não foi bem na Copa do Brasil a gente foi lá três a dois para eles aí então bora tentar aqui mostrar serviço mas tem que voltar a ganhar bens aqui os jogos porque tá difícil o jogo aqui a gente só vai empatar e perder jogo ó bota aqui ó esse Ramon Mendes aqui vou deixar Michael aí no banco e vou levar esse não aqui já botei não aí não aqui ó vou botar ele aqui no lugar de esse Michael vou levar ele no banco e vou levar também esse aqui esse de falta aqui esse de falta é não não sei é vou levar ele aqui e é só essa mudança no time esse aqui bota aqui esse o alacen aqui de goleiro titular então esse aí esse é o time vamos que vamos ir contra a equipe do do Asa vou deixar com o capitão aqui esse Renato Chaves é isso galera rola bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do Asa pode ser um golzinho ali no primeiro tempo e a gol deles ali toda faz um a zero para a equipe do Asa a gente não tá muito bem aqui pra gente esse jogo tá três a três aqui no agregado eu não sei quem passa eu acho que ele hein porque ele fez doze gols na nossa casa e a gente só foi um eu não sei se vai para os pênaltes e tal jogo muito equilibrado ali mas só tem um chute só mais mas quem abriu pela cá foi ele só então eu vou deixar o time assim ainda por enquanto eu faço uma mudança galera eu tava pensando em botar aqui mais um volante defensivo mas a gente também vai precisar de gols então vou deixar o time assim esse aí vamos que vamos para esse segundo tempo expulso nossa Douglas nosso meu campo expulso então a gente vai ter que tirar o meu campo aqui eu vou tirar esse Gustavo Scarpa aí bora botar aqui cadê esse a no time eu só tenho esse Luciano tantas aqui então vou te tirar ele né então então vou deixar mesmo aqui ó esse Gustavo Scarpa aqui e vou botar aqui esse Luciano aqui ó vou tirar aqui esse esse o Aleton agora tu não vem jogando bem os jogos aí pronto só essa mudança ali vou deixar aqui pelo meio então que vão me parecer restante desse segundo tempo um a zero ali para a equipe a gente consegue um empate ali com o Eric empate o jogo a gente pode conseguir com uma boa vitória que não é foi no empate mas pelo menos a gente conseguiu aí a classificação estamos aí na próxima fase da Copa do Brasil e vamos pegar a equipe do Vasco nosso vai ser difícil contra o Vasco primeiro jogo vai ser fora depois vai ser dentro de casa com o nosso torcida galera então tem um jogo aqui vamos pegar agora aqui a equipe do Flamengo eu acho que dá tempo é é dá tempo tem um pouco que vamos enquanto Flamengo no próximo jogo a gente vai jogar contra o Grêmio pela Libertadores vai ser dentro de casa então eu vou deixar aqui assim quem voltou aqui Maicon esse é de volta vou deixar ele no banco e esse é o time que a gente tem para jogar aí já que um capitão aqui esse Maicon é esse aí vamos que vamos encontrar a equipe do Flamengo aqui FlaFu aqui clássico tá de multidão aqui será não sei deve-se né lá do Rio de Janeiro E esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali gente já começa bem aqui ó agora o joelho lá faz 1 a 0 ali pra gente nesse primeiro tempo a gente começou muito bem nossa 2 a 0 ali em cima da equipe do Flamengo nesse FlaFu aqui a gente consegue com uma boa vitória aqui por enquanto parceira a gente vai chover a gente tá indo muito bem então eu vou deixar o time assim nossa só tá dando a gente galera 60% pode morrer contra 40, 9 chute contra 3 a gente tá indo muito bem aqui nossa 3 a 0 ali já é goleada goleada aí em cima da equipe do Flamengo estamos conseguindo uma boa vitória aqui contra eles bora fazer um mudança bota aqui esse Charleston tá aqui sonoso aí vou botar aqui na saga esse Rodrigo Becão pronto as 3 substituição que a gente tinha 3 a 0 nossa boa goleada aqui contra a equipe do Flamengo a gente consegue ali 3 pontinhos aí jogando aí dentro de casa deixa eu ver ó a gente tá aqui na nacional aqui a gente está em primeiramente o ataque no Brasileirão aqui estamos aqui em 4 colocadas ali com 29 pontos o Lidl Vitória ali com 34 nós tá jogando 20 e mais a equipe aí do Vitória e no próximo vídeo galera vamos jogar aqui pela semifinal aí da Libertadores aí vamos pegar a equipe do Grêmio lá na outra semifinal tá o Atlético Nacional contra o Esporte Cristal aí vocês só jogo difícil aqui no próximo vídeo galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha aí na rede social galera se vocês amigos e até o próximo vídeo fui